Fala Tricolada, beleza? Vamos para a análise do jogo, São Paulo 2, Fluminense 2, a live acabou abruptamente porque acabou a bateria do celular, dei mole, quando eu fui recarregar o celular, não dava mais tempo, o bicho pegou, mas eu vou fazer a análise para vocês aqui nesse vídeo, Fala do que eu vi desse empate do Fluminense aí, que coloca o Fluminense, vamos atualizar aqui a tabela, em quinto lugar no momento, cara, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, está 0x0, Atlético Mineiro e Botafogo, nesse momento, na feitura desse vídeo, o Fluminense é o quinto colocado com 28 pontos, 2 pontos separam o Fluminense do líder Palmeiras, que tem 30 pontos, o Palmeiras ainda tem um jogo a menos, né? Vamos lá, vamos fazer a análise desse jogo, jogo complicado, lá e cá, pá, pá, São Paulo utilizando os lados do campo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo, com velocidade, o Fluminense começou bem no jogo, aos 23 minutos, o Cano perdeu um gol sozinho, o goleiro Jandri, que ainda estava em campo nesse momento, saiu, o Cano tentou encobrir ele, mas tirou muito do goleiro, a bola saiu pela linha de fundo, e o Fluminense criando outras oportunidades, e aos 26 minutos, o golaço do André, então, o Fluminense até aí estava num momento bom, morumbi lotado, pressão da torcida, o Fluminense foi lá e fez outro seu gol, o Ganso dominou na direita, botou a bola na diagonal para o André, o André puxou da perna direita para a perna esquerda, e chutou invertido no goleiro Jandri, Jandri ia para um canto, pensando que ia para lá, a bola foi no outro, belíssimo chute cruzado do André, partidaça dele, o gol do Fluminense, o Jandri até saiu da partida, eu acho que deu um nó na coluna do goleiro. Então, o Fluminense 1x0, aí tu pensou, porra, aí beleza aí, o Fluminense 1x0, agora o Fluminense vai dominar o jogo, e o Fluminense tinha mais de 60% de posse de bola, até os 26 minutos da etapa inicial, o Fluminense estava mandando na partida. Mas aí, aos 33 minutos, saiu o gol do Luciano, que empatou a partida, aos 33 minutos, e quando o Luciano empatou a partida, o jogo virou. Sabe, tu está naquele navio, tranquilo, vem no barco, sol, aquela brisa, daqui a pouco vem uma tempestade, aí o jogo virou da água para o vinho, aí começou a soldar São Paulo. O São Paulo ficou animado com o gol de empate, cara, o Fluminense, nesse Brasileirão, é um time respeitável. É um time respeitável, um time que tem um bom treinador, tem um bom time. Aí, quando o São Paulo empatou o jogo, mesmo com desfalques, com garotos lá de Cotia, no time, que no São Paulo está bem mexido, por causa dos caras estão disputando três competições, Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão, aí fizeram o gol e ficaram animados. Aí começou a dar o São Paulo. O Fluminense com muita dificuldade, nas bolas aéreas, escanteios, bola parada, a cobertura não estava legal. Nesse gol do Luciano, posicionamento ruim, jogador marcando a bola, observando para a bola ao invés de marcar o jogador. Até no gol do Patrick, que eu ainda vou falar aqui, tinha três jogadores em volta dele. Três jogadores em volta dele, observando a bola ao invés de encostar no Patrick para fazer a marcação correta. E os laterais do Fluminense, Caio Paulista pelo lado esquerdo, e o Samuel pelo lado direito, dando muito espaço. O Samuel Xavier, o forte dele, não é a marcação. Ele tem até uma jogada boa, ofensivamente, um cara que se apresenta para a parte ofensiva, mas ele não é um bom marcador. E pelo lado esquerdo, nem se fala com o Caio Paulista. O Caio Paulista não é a lateral esquerda. E o Caio Paulista, na minha opinião, não é todo jogo que o Caio Paulista deve ser escalado como titular. Você sabe que no São Paulo, principalmente em times comandados pelo Rogério Senna, ele não é um treinador de fazer uma linha defensiva e de dar bola para o adversário, ele também gosta do jogo. Ele sempre foi um treinador ofensivo, assim no Fortaleza, como está sendo agora no São Paulo. E o São Paulo foi para a trocação com o Fluminense, o jogo ficou animado. O Fluminense teve o seu bom momento, nos minutos, eram os 20 minutos iniciais, e depois dos 20 minutos, quando saiu o gol do São Paulo, de empate aos 33, aí só deu o São Paulo. E a coisa começou a ficar estreita. E a gente começou a pensar no intervalo, nas modificações do Fernando Diniz, para tirar desse sufoco. Porque o Mônubi foi em cima e o São Paulo também. Várias oportunidades foram criadas, o Fábio foi salvando o Fluminense. E aos 43 minutos aconteceu o gol da virada do São Paulo, no Manso, em que a bola veio aérea. O Patrick escorou essa bola, com três jogadores do Fluminense em volta. E o Patrick fez o segundo gol. 2 a 1 no São Paulo. O São Paulo sobre aproveitar o seu melhor momento, dos 33 minutos até aos 45 minutos do primeiro tempo, e saiu com a vantagem no placar. Aí fomos para o intervalo, depois dessas falhas do Fluminense na defesa, fomos para o intervalo e fomos para as modificações do Fernando Diniz e as suas trocas. E o que ele fez? A primeira substituição dele no intervalo, e única, acho que ele deveria já fazer, no mínimo, mais duas substituições no intervalo, duas trocas. Mas ele só fez uma. Ele tirou o Lucas Claro, o zagueiro, e colocou o Felipe Melo. O Lucas Claro sentiu alguma coisa? Não, sentiu nada. Segundo o repórter de campo, ele queria fazer o Fluminense ter uma saída melhor de bola. Melhorar o passe da saída ali da defesa para o meio de campo, para dar uma acelerada melhor, e por isso que ele colocou o Felipe Melo. Depois, aos 13, ele colocou... Aí, nesse momento, a entrada do Felipe Melo, no lugar do Lucas Claro, o Fluminense ainda estava tentando se encontrar no jogo. No primeiro tempo, o São Paulo teve que fazer umas três ou quatro substituições, que limitou muito as mudanças do Rogério Senna no segundo tempo, e o Fluminense soube se aproveitar disso. Aí, o Fluminense começou a mexer aos 13 minutos. E depois dos 13 minutos do segundo tempo, o Fluminense melhorou, e melhorou bem no jogo. Aí, o Fluminense entrou novamente na partida. Ele colocou o Natan no lugar do Matheus Martins, que estava mal, não estava fazendo um bom jogo, e o Natan entrou bem, fazendo jogadas pela esquerda, ali com o Caio Paulista, com o auxílio também do Ares, ali pelo lado esquerdo. Natan batendo bem da bola, de fora da área, batendo falta. Entrou bem o Natan. Isso fez com que o Fluminense crescesse na partida. Então, durante um período, ali no segundo tempo, o time no meio de campo tinha mais gente. Tinha o Natan, tinha o Ganso, também tinha o Donato, que entrou no lugar do Martinelli, e o Martinelli não estava fazendo um bom jogo. Então, nos 13 minutos do segundo tempo, ele fez essas duas substituições, que mudaram as características do Fluminense, e fizeram com que o Fluminense tivesse mais gente no meio de campo, mais gente para trocar de passe, e mais gente para proteger e roubar essa bola. Foi muito interessante essa modificação, essas entradas do Natan e do Nonato deram uma outra cara ao Fluminense, o Fluminense começou a pressionar. Mudou para o esquema 4-4-2, mais gente no meio de campo, aí a consequência era o gol do Fluminense sair. E ele saiu, aos 20 minutos, para você ver, Natan e Nonato entraram os 13, e aos 20 minutos o Manuel fez o gol dele de cabeça, depois de um passe do Nonato. Jogou a bola na cabeça do Manuel, e o Manuel botou a bola para dentro, empatando o jogo em 2x2. Aí, aos 34, ele me tirou o Ganso, para colocar o William Bigode. Aí eu não gostei. Porque eu acho que vai ser muito importante a chegada do Marrone e do Michel Araújo, para a gente tirar essa minutagem do William Bigode. Acho muito desnecessário a entrada do... E não acrescenta ofensivamente à equipe. Ele tirou o Ganso, ok. O Ganso não estava fazendo um bom jogo? Também acho que ele não estava fazendo um bom jogo. Mas tirou o Ganso para colocar o William Bigode? Poderia ter colocado um jogador mais agudo, com mais velocidade, com mais arranque, com mais entrada dentro da área? Poderia, mas não tinha o Banco de Reservas do Fluminense, não tinha o JK e não tinha outro garoto que pudesse fazer esse tipo de jogada. Daí tem que colocar o William Bigode. Tem o jogador no banco, vai acabar sendo utilizado. Foi uma substituição que não surtiu muito efeito. E outra também que não surtiu tanto efeito assim foi a entrada de Jesus, Alexandre Jesus, no lugar do Arias, que o Arias não fez um bom jogo. Errou muito. O Alexandre Jesus tentou algumas jogadas individuais, mas nada que mudasse o jogo. Mas era o que tinha ofensivamente no banco de reservas. Só tinha o Alexandre Jesus e o William Bigode para mudar alguma coisa ofensivamente. Por isso que eu estou na torcida aqui para que o Michel Ararujo e o Maroni estreiem o mais depressa possível para tirar a minutagem principalmente desses dois atacantes que entraram no segundo tempo e não acrescentou muito. Mas mesmo assim o Fluminense aproveitou do desgaste do São Paulo, porque o São Paulo trocou muito. O jogo ficou lá e cá. Teve uma hora que o São Paulo deu uma cansada. O Fluminense tentou. O Caio Paulista perdeu um gol no último minuto, que ele recebeu a bola na entrada da área. Tentou tirar do goleiro São Paulino. Faltou o Fluminense também testar esse goleiro de São Paulo. E praticamente a bola não chegou na meta dele. A única bola que chegou foi do Manuel de cabeça e a bola acabou entrando. Um jogador que saiu do banco de reserva e o Fluminense poderia tentar mais chutes de fora da área em direção ao gol. O Fluminense até chutou, mas a bola não foi em direção ao gol. O Fluminense tentou virar a partida. Foi um jogo muito parelho. Teve momentos bons do São Paulo e momentos bons do Fluminense. Acho que o empate ficou de bom tamanho, justo para o que foi a partida. O problema desse jogo do Fluminense é que peças importantíssimas para o bom futebol do Fluminense não funcionaram. Que é o quê? O Gans não esteve numa noite mágica. Ele costuma, ele tem condições para fazer. O Arias esteve muito mal. E o Cano também. O Cano já mostra claramente desgaste físico. Pois está sempre atuando, sempre entrando nos jogos, sempre como titular. E aí precisa ter alguém para revezar com ele. Porque está na cara que o Cano está muito cansado, está muito desgastado. E isso ficou bem claro lá no Morumbi. A bola não chegou e quando chegou o Cano também errou bastante. Então é isso, rapaziada. É isso que eu vi do jogo. Peço que você deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o próximo vídeo. A gente vai fazer uma análise do jogador dando nota para todos eles. Beleza? É isso aí. Para resumir, o problema do Fluminense foi que as peças principais, Cano e Arias e Ganso, não estiveram tão bem assim. Mas o jogo foi muito bom. Para quem assistiu, para quem é Fluminense, para quem não é, assistir uma grande partida lá no Morumbi. Estou indo nessa. Flui! O Fluminense é o lugar! 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 Obrigado.